Já teve algum jogador, se você puder falar o nome vai ser engraçado, vai ser bacana. Olha lá, já balançou a cabeça. Já teve algum jogador que simulou um pênalti e foi tão forçado, tão feio, que você falou assim, ah meu, pelo amor de Deus, eu não fiz um negócio desse, deu risada? A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Chegou o jogador, você diz, desculpa, cara, por culpa das coisas, eu tropecei. Eu falei, cara, essa tropeçada não dá pra ir muito. Ficou muito feio, e aqui, foi um jogador que eu fiz nada, porque ele viu, ele foi envergonhado da atitude. Tão feio que foi o lance. Renan, sua vez, aquela cara de mal, aquela cara de mal que eu quero, vai, vai, vai. Não consigo mais fazer, só quando eu jogava, cara. Não, cara de mal, encara o cara, velho, não vai dar cartão vermelho pra você não. Ele não tá aqui, eu tô com medo, vai ver se eu faço aqui, pô. Porra, eu não tô com medo, ele lá. Não, aqui nós somos... 500 quilômetros de distância. Aqui nós somos sem pipocar, não esquece não, pô. Por isso que eu falei... É meia pipocada, velho. Você acha que eu traz ele aqui? Meia pipocada. Você tá louco, eu e? Aqui a nossa meia pipocada. Bora, mande a sua pergunta caprichada. Bom, Felipe, vamos lá. O jogador, qual é o jogador que, na sua visão, é o mais maldoso desleal do Brasil? E toquei, né? Caraca! Gostei demais! Agora, agora, posso... Tirando o Luciano, qual que é o segundo? Não, não. Tirando o Luciano e o Fagner, qual que é o segundo, o terceiro? 3 Ai, ok? E aí Vica é o que... Tawa! Tawa!